Gente, agora nesse exercício, ele pediu pra quê? Pra gente achar a área entre as curvas. Pra achar a área entre as curvas, eu primeiro preciso fazer o esboço do gráfico. Então, eu fui lá e peguei y é igual a x ao quadrado. E agora eu vou pensar na reta y é igual a x mais 6. Eu sei que ela toca no 6. Então, eu vou marcar aqui um ponto aqui e vou marcar o 6. E aí, eu vou pegar aqui e vou fazer x mais 6 é igual a 0, x é igual a menos 6. Então, eu sei que ela também toca no menos 6. Então, o esboço seria mais ou menos assim, ó. Ih, ficou muito ruim. Marcar o 6 aqui. Menos 6 aqui. Ok? E aí, eu quero só um esboço porque eu preciso saber qual curva está em cima e qual curva está embaixo. Não é isso? E aí, eu preciso também desses pontos de interseção aqui, ó. Pra descobrir esses pontos de interseção, vou igualar as duas funções. Então, eu vou igualar x ao quadrado igual a x mais 6. x ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. B é até igual. B ao quadrado menos 4AC e aqui vai dar 25. x é igual. Menos B, mais ou menos 5 sobre 2. E dá 3. x igual a 3. E x igual a menos 2. Faz sentido, ó. Menos 2 e 3. Ok? Agora, eu vou transformar isso em uma integral. Vou falar que a área é igual. A integral de menos 2 até 3 da curva que está em cima, que é x mais 6, menos a curva que está embaixo, que é x ao quadrado dx. Fechou, gente? Que é igual, integral de menos 2 até 3. De menos x ao quadrado, mais x, mais 6 dx. E agora, a integral vai ficar menos x ao quadrado sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 6x. Menos 2 até 3. Quando eu substituir o 3 vai dar menos 27 sobre 3, mais 9 sobre 2, mais 18. Substituir o 3. Agora, eu vou substituir o menos 2. Cuidado com o sinal, hein? Menos 2 ao cubo vai dar menos 8. Menos 8 com menos da frente, mais 8 sobre 3. Menos 2. Quando eu coloco aqui, vai dar mais 4. Menos 12. Aí, esse aqui, eu simplifico, dá 2. Esse aqui, eu simplifico, dá 2. Esse eu simplifico, dá 9. Menos 9. Então, aqui, ó. Vai ficar menos 9 mais 18. Vai dar 9 mais 9 sobre 2. Menos 8 sobre 3. Esse com esse. Dá menos 10 com menos da frente, mais 10. Então, a conta que eu vou fazer agora, tirar a minha emecer, não tem jeito de fugir, né? É desse pedaço aqui, ó. 9 mais 10, 19. 19 vezes 6. Eu vou fazer na calculadora, porque eu tô com preguiça. 19 vezes 6. 114. 114. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 9, 27. 6 dividido por 3, 2. Menos 16. 114 mais 27. Menos 16. 125 sobre 6. É, não dá pra simplificar, não, dá? Dá pra simplificar? Não, essa é a resposta mesmo. Unidade de área. Fechou? Não, não dá pra simplificar. 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 A CIDADE NO BRASIL